Olá pessoal do YouTube, vamos aqui mais uma planta medicinal. Gostaria de mostrar para você aqui a maminha de porca, maminha de cadela, tem vários nomes aí e eu vou deixar o científico e os nomes populares na descrição desse vídeo. Olha aí a maminha de porca, são vários espinhos, observa aí pessoal. Os espinhos no tronco, por todo o tronco, são vários espinhos, semelhante às tetas aí da cadela, por isso maminha de cadela, maminha de porca. Observa bem essa árvore pessoal, as folhas miúdas, uma árvore aí de uns 15 metros aproximadamente ou mais. Usa-se aí a casca indo coxão, o chá da casca é usado para estômago, dor de estômago, úlcera, gastritis, é muito bom aí para o estômago, cólica, depurativo do sangue, pode usar o chá aí da maminha de porca, observa aí pessoal, toda essa árvore, aqui eu tirei um pedacinho da casca para você observar, é uma casca fina, aromática e no fundo um princípio amargo, observa bem, uma planta medicinal aí poderosa, até mesmo para depuração do sangue, depurativo e anti-inflamatório, uma excelente planta medicinal aí, a maminha de porca, observa como tem espinhos por todo o tronco, se inscreva nesse canal pessoal, se inscreva nesse canal, plantas e ervas medicinais do Brasil e curta mais esse vídeo aí, ok? Está aí, maminha de porca.